Alternativas sustentáveis para a redução de custos na universidade. Esse foi um dos desafios da UFPR em 2019, que viabilizou, em parceria com a FUNPAR, a COPEL e a Agência Nacional de Engenharia Elétrica, o projeto de eficiência energética, que conta com três usinas fotovoltaicas no Centro Politécnico. As células fotovoltaicas que são utilizadas nesses painéis, elas vão converter a energia do Sol em energia elétrica. Elas produzem energia em corrente contínua, passa através de uns conversores, uns inversores de tensão, que vão transformar em corrente alternada e injetando na rede elétrica. Então ela entra no sistema, no nosso caso aqui em média tensão, em 13.8 KV, alimentando todo o campus aqui da universidade. Duas usinas estão sendo instaladas no telhado dos prédios de Engenharia Elétrica e Química. A terceira funciona de uma forma diferente, o Carport. A estrutura de Carport, na verdade, é uma cobertura para os veículos estacionarem embaixo e ao invés da gente ter telhas para proteger do sol e da chuva, nós temos, na verdade, as placas fotovoltaicas. Então ao invés da gente ter uma cobertura tradicional, fechada, com telhas, a gente coloca as placas no lugar para fazer a captação da energia solar. A usina fotovoltaica em Carport da UFPR é a maior do Brasil em uma instituição pública de ensino e está sendo construída no estacionamento do setor de ciências biológicas, que possui, no total, 375 vagas. Ela evita a emissão de mais de 59 toneladas de gás carbônico na atmosfera por ano, o que equivale à preservação de mais de 2.700 árvores. Primeiro, no aspecto de eficiência energética, nós vamos estar gerando uma energia que vai evitar essa compra. Então vai haver uma economia de energia pela universidade, redução do custo. Outra questão é que nós estamos gerando energia limpa também aqui dentro. No aspecto de P&D, então abre uma oportunidade para que nós possamos estar entendendo um pouco mais esse tipo de geração, fazendo alguns testes, fazendo estudos com os inversores, com essa geração, entendendo um pouco mais essa tecnologia. Os projetos de redução de gastos na energia acontecem desde 2016 na UFR e a economia foi grande. O projeto inteiro, não só com a usina, sim com as trocas das lâmpadas, as LEDs, e também com as economias que vão gerar, com o projeto fazendo esse incentivo de economia de energia e a geração, um milhão e meio ano de economia para a universidade. Um milhão e meio de reais que poderão ser reinvestidos, não gastos em energia, que poderão ser reinvestidos na universidade, em qualquer outra pesquisa, ensino, extensão. Além do benefício econômico, os alunos do Centro Politécnico se desenvolvem na pesquisa e desenvolvimento dos processos aplicados no campus. Toda a estrutura foi concebida de tal forma que pudesse ser utilizada para a pesquisa. Então, hoje, com essas estruturas, que são várias estruturas e investimentos aqui no Politécnico, em vários departamentos, não somente na engenharia elétrica, isso representa hoje que nós transformamos o Centro Politécnico em um Living Lab. Ou seja, isso aqui está se transformando em um laboratório a céu aberto, para parcerias com empresas, público-privadas, para fazer testes, fazer, que nem essa usina aqui também, para a própria concepção dela, os inversores que foram adquiridos, eles são diferenciados em relação ao mercado, para permitir uma série de pesquisas, inclusive a nível de mestrado e doutorado. Obrigado.